Programa Pesca Verdade Olá pessoal, mais um programa Pesca Verdade Eu sou Marcelo Pires E hoje um programa especial E eu estou aqui com o meu amigão Amigão, olha o tamanho dele Marcos Gulek Da Fishing Business e da ANEP Eu vou usar A Daiva Tátula, vai ser um programa Diferente, a gente vai Ficar aqui no Hotel Engenho da Serra Com a família, vamos fazer Uma pescaria nos lagos E também de Tucunaré Quem sabe pegar algum peixe É isso aí né Marcos? É isso aí, Marcelo Obrigado pelo convite, estamos aqui Participando desse programa Que hoje já é um show na internet Obrigado Você está de parabéns Eu acho que muita gente Pôde comprar o material adequado Graças a você Obrigado Então continue com esse sucesso Vamos embora É um prazer estar aqui com vocês pessoal Um grande abraço É isso aí, vamos pescar pessoal Vamos pescar Música Música A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, já fiz aqui a minha primeira regulagem na daiva Tatula, como vocês preferem chamar. Estou usando uma isca de superfície, uma Strike Pro de madeira, ela pesa em torno de 6g, 6g e meio, para testar. Eu coloquei aqui o Mega Force Z aqui no meio, como sempre eu faço, tem 10 posições, coloquei no 5 e eu vou começar agora a pescaria assim, depois o que eu vou fazer, vou diminuir um pouco, soltar, colocar a isca mais leve e vamos ver até onde ela vai. Estou usando aqui uma linha de 20 libras, ela é bem fininha e está ajudando bastante no arremesso. Hoje está ventando, então eu vou ter que estar variando aqui um pouco o Mega Force Z, mas a carretilha é muito boa. O primeiro defeito que eu já detectei aqui é que essa rodinha de mudar aqui o controle do Mega Force aqui do freio é bem ruim, bem duro. Isso aí, vamos lá. O Alasca deve ser fantástico, né? Cara, a pescaria do Alasca é meio boba em relação a nossa. É? Ou você fala assim, não tem técnica assim? Tem até muita técnica, só que é mais difícil, né? Vamos lá pegar aquele esse, deixou um peso limpado grande lá. O Hollywood, aí é chumbo, o chumbo pesa um quilo. Nossa! Um quilo de chumbo. Só para você puxar a vara de volta para... Já cansa o braço. Nossa senhora. Quando pega o bicho então... Não, mas aí é briga, né? Aí é outra coisa. É, outra história, né? Mas... Você não está trazendo aquele chumbo amarelo levando, tentando levar ele empurrando e você está trazendo contra. É, mas não é fácil, não. Mas é ficar lá nos lugares que você pesca. Esse do Hollywood, cara, está de frente para três vulcões nevados. Um negócio surreal. O grande exemplo é no Canadá. No Canadá nós fomos para pescar os esturjões brancos, que são famosos pelo caviar, pelas rovas, né? Sim. Ô Marcelo, é impressionante. Nós, em seis pessoas, em três dias de pesca, nós pegamos trinta e um esturjões. Nossa. Trinta e um. E o mais interessante é que dos trinta e um somente um não estava tagueado, chipado. Sim. Então, a pessoa pegava o peixe, passava o aparelho, já aparecia o número, ele já digitava no laptop que ele estava, já caía no banco de dados da Universidade do Canadá. Nossa. Então, a gente estava pescando, Marcelo, quase que debaixo de uma ponte que passava uma autoestrada, uma estrada federal. Nossa. De acesso facílimo e o pessoal, você não vê ninguém matando esse esturjão. Qual o tamanho desse? Porque o esturjão tem um principal lá que fica gigante, né? Bom, nas eras mais remotas ele chega a dar mais de mil quilos, né? É, então. O maior que nós pegamos lá, ele mediu dois metros e quarenta. Nossa. Foi medido pelo guia, dois metros e quarenta. É bem mais de cem quilos, mas a gente não sabe precisar porque ele é muito magro e muito comprido, né? É, e bem forte, né? É um peixe forte. Não, a força dele é uma coisa que impressiona, porque quem já teve a oportunidade de sentir uma sucuri se contorcendo na mão, aquela musculatura da sucuri, a do esturjão é igual. Você segura ele na cauda, ele começa a contorcer, você não segura ele. É muita força. Agora, ele tem um acete que os guias usam, que é colocar ele virado de barriga pra cima. Ele não se mexe. Ele fica quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Muito peixe. Tem alguns outros peixes que é assim também. Vamos mudar, né, Marcelo? Vamos. Porque aqui o vento tá batendo muito bem. Tá. A gente vai ser gozado na internet. Tem um milhão de cabeleiras. Pois é, as cabeleiras... É isso, gente. O vento tá contra, a gente arremessa, às vezes o vento leva, às vezes ele freia. Mas faz parte. E tá ventando muito, né? É pouco, não. É, faz parte, porque isso aí é pescaria, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é o fodão. Nós estamos aqui se divertindo. Tô tendo o prazer de estar com o meu amigo Marcelo aqui, visitando ele. Esse cara que faz um programa que é sensacional com dicas e mais dicas, com os exames dos materiais, né? Quais são os quê? E o câmera vai cair dentro da água, já, já. Então, gente, a pescaria é isso. Toda hora tem uma surpresa. Então é isso, gente. Nós estamos divertindo. O vento não tá contribuindo. Entrou essa frente fria. Mas o que vale na pesca é aqui, ó. Nós estamos aqui. Hoje é uma quinta-feira, nós estamos fazendo essa visita. Vamos fazer um trabalho lá junto ao pousar. E é isso. Essa é a nossa pesca. Esse é o nosso mundo. Nós estamos aqui na água e gostamos disso aqui. Não é não, Marcelo? Nossa, tem coisa melhor? Olha isso aqui. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. O passarinho me ajudou. Nossa, pesado, hein? Pesado... Eu tirei o aço porque eles não estavam batendo. E agora está no anzol puro. É só assim que eles estão batendo Então não tem jeito Vamos ter que tirar É um tambaqui Está raspando os dentes No líder É um pequeno, não é muito grande não Mas já faz uma força Nossa, dá para sentir O dente dele raspar no líder Está no dente dela Vamos botar ela aqui para a gente tirar Olha aí A mata inchando o engenho da serra Boca cheia de dente Ela está cansada Vou colocar ela na água rápido Porque ela está muito cansada É um peixe que estressa Que estressa Eu falando que você podia morrer Estou com medo aqui Ela está espertíssima Mas é isso pessoal Estamos fazendo agora pescaria aqui nos lagos E Eu tive que Tirar aço, tirar tudo Ficou só o anzol Porque Não estava batendo não Então é isso aí Vamos tentar pegar mais Um pouco Carretilha muito boa Pessoal Pegou aqui a A mata inchando Você percebe que um peixe grande Tomou linha Sai a linha Sai lisinha Carretilha não torce Carretilha em alumínio Esse é o tipo De carretilha que eu não tenho medo De pescar em Pesca e pague Pode usar Não vai ter problema Vamos pegar mais Que pancada Aqui como de pão de queijo É Como não tem peso É difícil acertar a fisgada Ele é muito rápido A mata inchando Ela pega numa velocidade Incrível E a hora que o telefone toca Ele já está desligando É a hora que eu puxo Não dá tempo Vamos tentar de novo Está resistindo bem Aqui Olha Abriu Abriu o snap Vou voltar ele aqui Não está legal isso aqui não Agora sim é uma saltadeira A outra me enganou Achei que era um tambaqui Dá o peixe Manter a linha sempre esticada Olha Para cansar logo Não ficar jubiando do peixe O ideal é Tomar linha Tudo Mas se cansar rápido Já tira Porque senão Pode acabar matando o peixe Você fica muito tempo com ele em briga Por isso que é importante Olha É uma bela de uma macrincha É acima de 3 quilos e meio 4 quilos Viu pessoal Soltou Vamos ver aqui o que aconteceu Não Foi isso Está normal Escapou Acontece Ela pula muito E pesca esportiva é isso O peixe tem que ter sua chance Né pessoal Vamos lá pegar outro Aí mata bichão Tá bonito hein Vai saltar Beleza Toma linha É uma pescaria muito esportiva Muito boa de fazer Viu pessoal Olha De novo Soltou É isso aí Escapou mais uma Eu tirei a farpa da anzol Tá pessoal Pra não machucar muito o peixe E acontece muito isso aí Ela salta E E tira O anzol da boca Parece que eu estou perdendo Tá 2x1 Pra ela Vamos tentar mais uma Vamos dar uma conferida Pronto Agora A sorte está lançada Nossa Que salto linha Fui fazer um teste Arremessei um pouco mais longe Pra testar a carretilha Eu coloquei um Pedaço menor de isca Né Pra ver se eu consigo Engatar mais Ela pegar inteira Né Ela está escapando muito Então as vezes o tamanho Da isca É melhor diminuir um pouco Senão ela pega muito Na beirada Então agora eu acho que ela deve ter Acertado bem o anzol Vamos ver Vamos torcer Sem aço Sem nada Próprio snap Que eu estava pescando Que eu estava pescando Tucunaré Eu coloquei um anzol Um anzol 2x0 Owner Muito forte Eu só cortei a A farpa Nossa Mas é uma bitela Ó Toma linha É uma bitela Tendo lá Toma uma linha! Toma uma linha! Piquelão! Opa! Opa! Calma! Nossa! Que bitela! Olha! Que bitela! Pesada, hein? Vou soltar! Vamos lá! Com carinho! Sem molhar! É! Mesmo com a frente fria, agora no final da tarde parece que deu uma aquecida e está melhorando. Amanhã vai ser um bom dia e a gente vai estar aqui pescando. Foi na hora certa, mas perdi a fisgada. É isso aí, pessoal! Vamos ajuntar a tralha e falar um pouco dessa carretilha aqui. Olha só o que aconteceu! Perdi o anzol, está vendo? Foi isso que aconteceu nessa última. Mas é isso! Estava pescando sem o aço porque eles não estavam batendo com o aço. E no fim, perdeu! Vamos lá! Vamos lá! Olá, pessoal! De volta da nossa pescaria. É um programa diferente. Programa aí que mostrou um pouco dessa beleza aqui do Hotel Engenho da Serra. Uma pescaria aqui de matrinchãs e peixes de pesca e pague, né? E a carretilha, né? O importante de tudo é pescar e testar a nossa carretilha aqui. Que é a daiva tátula ou tatula, né? O certo seria falar tatula, né? Muita gente fala tatula e eu acabo falando tatula também. O que mudou, pessoal, desse modelo para o anterior que eu fiz, que foi a tatula SV? Ela ficou mais compacta, ela ficou mais leve. Então, a daiva quis tirar os problemas, entre aspas, que faziam o pescador procurar uma outra carretilha. Porque a maioria do pessoal achava ela muito pesada ou com o seu corpo muito grande, não dava uma pegada boa. Essa aqui não. Essa aqui já está bem menor, tá? O corpo, e ela é mais leve. Então, eu tenho aqui a caixinha, ela pesa 195 gramas. Carretilha abaixo de 200 gramas, pessoal, já é uma carretilha que dá para usar durante o dia de pesca, tá? Carretilhas muito leves, elas são ótimas, é uma beleza, mas acaba entrando naquela história de resistência e acaba sendo uma carretilha específica para determinado tipo de pesca. Essa aqui não. Essa aqui ela tem corpo em alumínio, laterais em carbono, pinhão e coroa em bronze. Tem apoio do pinhão com um enrolamento aqui da base. Então, é uma carretilha que você pode ter na tralha para usar para qualquer coisa. É uma carretilha coringa. Vale muito a pena ter uma carretilha dessa na tralha, porque você pode deixar no carro com uma vara desmontada, viajou para algum lugar que nem eu estou no hotel aqui, a gente pode fazer uma pescaria de pesca e pague. Por que não? Ela aguenta. Só mudar uma vara, colocar uma vara compatível e usar. Ela tem um ótimo freio também, eles chamam de Ultimate Tournament Drag. Na verdade, pessoal, é um disco, são dois discos, o disco de baixo e o disco de cima, que vai dentro da coroa, que é em carbono, mas funciona muito bem. Cinco quilos de freio, dá para melhorar esse freio colocando um sistema ProFish Carbon aí e vai melhorar bem. Ela tem também um sistema pessoal aqui, do ajuste fino, que a Daiva chama de Ajuste Zero. Então, o pessoal vai pegar aqui a rodinha, ela é dura, aí fala, pô, é dura, é ruim de mudar, mas não é. Ela foi feita para não mexer, é isso mesmo. Se vocês entrarem no site da Daiva, vocês vão ver que esse sistema que eles desenvolveram chama Ajuste Zero. Eu vou explicar o que é o Ajuste Zero. Quando a gente solta o ajuste fino aqui e deixa a carretilha totalmente livre, chega uma hora que o carretel começa a bater de um lado para o outro. O que acontece quando ela está muito livre assim? Atrapalha o arremesso. Muita gente acha que tem que usar super livre. Se estiver batendo, vai dar uma vibração a hora que você arremessar e o carretel pode dar esse tipo de vibração que vai fazer com isca leve e menos longe. Então, o Ajuste Zero é o que? Você vai apertando de certa forma até que o carretel pare de bater nas laterais ou que ele fique assim com uma pequena folga e aí você solta e vê que ele está super livre. Esse é o Ajuste Zero. É o ajuste em que não existe nenhum tipo de pressão do freio e o carretel não está deslocando de um lado para o outro. Aí sim você vai ter o melhor arremesso possível com qualquer tipo de isca. Então, a Daiva já manda de fábrica ajustado dessa forma. Então, não mexa nisso, não pegue o alicate, não force. É assim, foi feito assim e ela foi feita para usar assim. Desse lado aqui, a gente tem o sistema magnético. Vou abrir aqui para vocês. O bom da Daiva é que é um parafuso que a gente tem que soltar para a portinha sair. Então, não tem perigo dela soltar sozinha. Mas, por outro lado, o que acontece? A tampinha sai. Então, quando for soltar o parafuso, ele pula mostrando que está solto. Se tiver assim, ela pode sair. Então, aqui tem o sistema magnético da Daiva que eu vou explicar como funciona. Então, aqui pessoal, o sistema magnético. Esse é o carretel. Esse carretel não é o SV da Daiva. O carretel SV, ele é mais curvo assim e ele é mais leve, tem um arremesso melhor para isca leve. Porém, a proposta da Daiva com essa carretilha é ter uma capacidade de linha maior, que é a SV. E uma carretilha para você poder usar em qualquer tipo de pesca. Então, esse carretel é o carretel convencional da Daiva. Aqui a gente tem o sistema magnético, que é ajustado por essa rodinha aqui de 1 a 10. E ao mesmo tempo, muita gente não sabe, mas a Daiva tem um sistema centrífugo. Esse tambor, a hora que a gente arremessa, ele é sugado, ele é móvel. Então, a força centrífuga puxa ele em direção ao imã. E a hora que o carretel está diminuindo, essa força faz com que ele volte e fique com menos freio. E aqui você pode aumentar ou diminuir a incidência do imã cada vez que você dá o arremesso. Então, essa é uma proposta da Daiva de ter uma carretilha para poder usar em todo tipo de pesca. Eu vou falar agora, pessoal, o que está aqui na caixa. Velocidade de recolhimento 8.1, ela tem 86 cm de IPT. Então, cada vez que a gente dá uma manivelada, vem 86 cm de linha. É uma carretilha muito rápida. Mas a Daiva, muito inteligente, colocou essa carretilha com três tipos de velocidade. A gente tem 6.3, 7.1 e 8.1. E cada tipo de velocidade para um determinado tipo de pesca. Então, como eu já expliquei lá no Pesca Verdade e Dicas, essa história de que carretilha mais rápida melhor é pura balela. Não tem nada a ver isso. Cada tipo de velocidade de recolhimento na carretilha serve para um determinado tipo de pesca. Por isso que o fabricante faz em vários tipos de velocidade de recolhimento. No demais, pessoal, ela continua com o sistema TWS, que é esse sistema aqui com a asa de gaivota do guia de linha. Na minha opinião, é o melhor sistema de guia de linha que foi feito até hoje. No início, quando saiu nas daivas T3, nas primeiras daivas, quando saiu esse sistema, que era a carcaça que subia e também virava, deu muito problema. Mas a daiva foi melhorando, melhorando. E esse sistema aqui, eu não tenho mais notícias de defeito como dava nas outras. Então, assim, eu posso afirmar que realmente é um dos melhores sistemas de freio, porque a hora que a gente vai arremessar, vocês olharem aqui, está totalmente livre. Fica totalmente livre para dar um arremesso sem atrito nenhum. E a hora que recolhe, ele fica numa posição e coloca a linha centralizada certinho para estar colocando a linha certinho no carretil. Uma outra alteração que teve no modelo anterior, os pegadores estão menores, eles deram um nome aqui, vamos ver se está aqui. Não, no site da daiva está, é Soft Grip, um nome assim, Soft Knob, Soft Grip, é um negócio assim. Eu, sinceramente, gostava daqueles grandes, mas se for para aliviar peso, eu acho que a daiva, então, poderia ter colocado uma manivela em fibra de carbono e um Knob mais leve. Acho que aí conseguiria ganhar mais uns 5 gramas aqui nessa carretilha. Do demais, pessoal, a carretilha é muito boa. A pegada dela é ótima. O sistema aqui é ponto a ponto do freio, ela é muito confortável. Esse sistema de ímãs para estar controlando o arremesso, na minha opinião, é o melhor sistema magnético que tem. É muito mais eficiente que os outros que a gente está acostumado, que é um monte de ímã, né, que vai aproximando. Esse aqui não, ele conta com um sistema centrífugo que puxa. Então, é muito sofisticado, muito bem feito e muito antigo, não dá problema, funciona muito bem. Ponto negativo, pessoal, é o ajuste, justamente o ajuste magnético aqui. Rodinha é dura, tem que fazer força, colocar unha, é muito duro. Então, realmente, não gostei disso. Poderia ter aqui um botão com acesso melhor para estar regulando. Essa foi a parte negativa e é uma carretilha coringa, mas se eu fosse comprar para poder fazer a pescaria com iscas artificiais, eu usaria ela para iscas de 8 gramas para cima. Ela se comporta melhor com iscas mais pesadas do que o modelo SV. Eu achei que o modelo SV tem um arremesso melhor com isca mais leve. Por outro lado, pessoal, cabe bastante linha. Olha a capacidade de linha dela. Cabe 100 metros. Vamos ver aqui, olha. 100 metros de linha 33. 130 metros de 30 libras. É bastante linha, pessoal. Nossa, dá para usar para qualquer tipo de pesca. Do pesque-pague, a Tucunaré Azul, para pescar aqui no Sudeste, os Tucunaré Azuis. Então, é uma carretilha que vale a pena. E o custo-benefício dela é bom. Porque se a gente for comparar ela com as demais concorrentes, a gente tem uma carretilha que tem corpo em alumínio, pinhão e coroa em bronze, muito resistente, com preço muito bom. E agora, graças a Deus, a Daiva colocou ela abaixo dos 200 gramas. Então, é uma carretilha que dá para a gente pescar o dia todo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, esse programa especial aqui no Engenho da Serra. Vocês viram aí muita coisa que a gente fez nesse final de semana que tivemos aqui. Eu quero pedir para vocês, tem muita gente que assiste, não se inscreve, dá um like, porque é só assim que a gente consegue manter o canal aí para vocês, com todas as dicas que a gente tem passado aí para você. Então, ok, pessoal? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais! E aí Fiquem com Deus.